O tempo das promessas não cumpridas como a refinaria de Bacabeira ficou pra trás. Começa agora o programa do governador que mais cumpriu promessas no Brasil. O Brasil enfrenta uma grave crise. E é o governo Michel Temer, do MDB, mesmo partido de Rosiana, que está tirando nossos direitos, como o Bolsa Família. É o Temer que apoia Rosiana Sarney, que aumentou a luz, o gás e o desemprego. Mas o Maranhão não se deixou abater. Pelo contrário, acordamos cedo, trabalhamos muito e tivemos um grande aliado para enfrentar a crise com coragem. O Maranhão sabe que tem um governador amigo, que abriu as portas do Palácio pra todos os maranhenses. Só assim é possível governar com justiça. E com o apoio do nosso vice-governador, Carlos Brandão, arrumamos a casa. Nós ampliamos o crédito, combatemos os privilégios e investimos o dinheiro público para melhorar a vida das pessoas. E ao contrário do que diz a TV, que pertence aos nossos adversários, nós reduzimos muitos impostos. Principalmente para quem mais precisa. Estamos fazendo um governo sério e eficiente. E mãos dadas com o povo. Por isso, o Maranhão é o Estado que mais cresce no Brasil. Flávio Dino enfrentou a crise e fez muitas obras. Mas, acima de tudo, cuidou das pessoas. Quando foi em 2015, meu marido ficou desempregado. Eu me vi naquela situação com duas crianças pequenas e o que fazer. Daí eu falei assim, eu sei cozinhar, então eu vou começar a fazer cachorro quente. O governo do Estado tem um programa chamado Mais Renda. Daí fui lá, peguei e fiz a minha inscrição. Com uma semana, eu fiz um valor que se meu marido trabalhasse três meses, ele não conseguiria. Porque eu vim entender verdadeiramente de finanças, de empreendedorismo, alguma coisa sobre nutrição, sobre vigilância sanitária. E toda essa capacitação, quem me deu foi o Mais Renda. Tudo bem, Carla? Olá, Guacarnador. Como é que tu tá? Tudo bem, querida? Tudo bem? Uma alegria te conhecer, te ver. Comida diz muito sobre a partilha, a fraternidade. Justo. E ao mesmo tempo, é a cara da cultura de um povo. E cozinhar é amor. Eu sempre que vou montar um prato, eu boto o melhor de mim para o meu cliente. Você quer o trabalho da Carla, essa maranhense valente. A capacidade, a coragem, o amor da Carla tá aqui. E um pouquinho da ação do governo do Maranhão, que é parte do tempero aqui. Receita de Flávio Dino. Você pega a transparência e o combate a privilégios e mistura bem com investimentos por todo o Estado, como estradas, hospitais, escolas. Essa mistura vai crescer até chegar a 100 mil empresas com incentivos do governo e na capital que mais gerou empregos em 2017. Adicione Bolsa Escola e cheque Minha Casa para aumentar o consumo e manter as empresas abertas. Deixe reduzir os impostos até o ponto de ser o Estado com a menor carga tributária do Nordeste, micro e pequenas empresas. Para finalizar, tempere com formação profissional, investimentos privados, recuperação das estradas e do Porto do Itaqui. Pronto! Sirva-se à vontade do Estado que mais cresce no Brasil. Apesar dessa crise devastadora, nós temos uma trajetória ascendente da abertura de novos negócios. Nós já temos 20.151 empresas abertas em 2018. Deve destacar que o Porto do Itaqui é um tesouro do Brasil. 14 mil empregos, minha gente. Só o Itaqui já é bom, muito bom. Propostas de Flávio Dino para gerar emprego e renda. Expandir o programa Mais Empregos que incentiva as empresas a contratarem. Reduzir ainda mais impostos para empresas do Simples. Ampliar o programa Mais Renda que ajuda quem quer empreender. E mais, fazer mais mutirões do Rua Digna que garantem trabalho aos próprios moradores. Vai, vai, a mudança não pode parar. Eu quero o Flávio Dino, governador, nos braços do povo. Deixa o homem trabalhar.